Salve galera, Douglas Banda te dará com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal Finalizamos aí todas as missões da terceira semana em uma live ontem, beleza galera? Lá no domingão Pra quem acompanhou, vou retirar todos os trechos aí desta live Vou fazer uma compilação aqui de todos os eventos pra você ver como que foi O que vai precisar pra você fazer E o... mano, e olha isso que apareceu Já vou revelar logo de agora, porque todo mundo que tava na live ontem já viu A nova localização que é o Porto, beleza galera? Ele apareceu lá perto do Bunker, bravo, isso mesmo O que vai acontecer? O que eu acredito que vai ser, né? Vai ser essencial aí o helicóptero mesmo, tá? Porque se vier o Banque Charlie, o que vai acontecer? A base móvel da Gênesis saiu dali Vai se estabelecer lá no Porto, né? Na próxima temporada E lá no Porto a gente vai conseguir pegar o helicóptero Pra poder tá indo na nova localização ali Que provavelmente será o Banque Charlie Beleza? Comentem aí o que vocês acham Pra quem comentou, mano Geraldo comentou o cavalo Eu falei, mano, cavalo não é cavalo não Mas beleza? Comentem o que vocês vão achar O que vocês acham que vai vir aí pro jogo Eu acredito que vai ser isso Vocês concordam? Vocês não concordam? Deixem nos comentários A partir de agora aí Mano, acompanha o vídeo até o final Pra você ver como que foi todas as missões Eu retirei aí os trechos da live Pra ficar mais fácil Pra vocês poderem tá acompanhando Só ali Porque a live teve 3 horas, né cara? Se acompanhar 3 horas em off aí Dá também, né? Mas eu separei tudo certinho aí Pra você ficar mais fácil Beleza? Então, espero que você goste Deixa o seu likezão aí pra fortalecer Beleza? Se não é inscrito Se você for no canal através deste vídeo Aqui já se inscreva Seja muito bem-vindo E marca as notificações Pra você não perder nenhuma novidade Próxima atualização que tiver aí Já vai tá em live Transmissões pra vocês Beleza? Então, um grande abraço E fui! Aí, o que eu falei? Já tem uma caixa Temos que descobrir o máximo possível Sobre os desaparecidos Ajude aqui com a preparação E as entregas Os clientes vão nos dar pistas Beleza, então, cara Aceita aí Leve o pacote pra o Fox Rápido Ele achou rastros na trilha de caça Caixa de ajuda Eu preciso ir na caixa de ajuda também E o evento apareceu aqui Deixa eu ver quantos minutos Ah, 32 minutos Depois eu vou lá Vamos logo no evento aqui Então, trilha e caça Ah, garoto Vamos lá fazer essa caça Deixa eu ver se eu tenho uma arma boa pra caça aqui Aí depois eu corto o trecho, né? E faço um vídeo completo Que nem eu fiz da segunda semana Olha só quem está aqui Um rosto conhecido Virou entregador, é bom Tanto faz Você pode ser útil Nossa, vai seguir a gente, é? Mano, eu vou deixar esse carinha matar os zumbis Parece ser fácil, viu? A caixa não causa dano na gente Será que ele bate no zumbi? Vai lá Acerte ele, cara Não, mas deixa eu matar pra contar pontos pra mim Deixa eu matar pra contar pontos pra mim Ah, ele tá dropando Vamos ver os itens que tá dropando o zumbi Cara, isso aqui lembrou os mercenários lá, hein? Será que vai ter alguma... Alguma sede aqui? Por enquanto tá facinho Quatro pontos Olha, Kati Sucesso Galera Ó, grande salve, ó, mano 42 pessoas assistindo a live 23 Aí gostaram do conteúdo, hein? Uma boa noite aí Espero que vocês estejam gostando aí, mano Vamos fazer aqui a primeira missão Ainda não sei como é que é, né? Opa, viu a gente Ó, eu tô no Discord aqui Se quem quiser entrar no Discord O link tá na descrição, tá? Eu tô sem o fone Mas já já eu coloco Aí eu consigo escutar vocês Será que não vai dar ponto? Eu não entendi muito bem aqui Aonde a gente tem que chegar Será que tem que fazer a eliminação Desses zumbis com todos aqui? Até tem um zumbi dormente Esse daí, ó Ele fica enchendo energia Chato com a matéria Vamos limpar esse mapa todo aqui É bom que A gente pega ponto Aqui pra ver o que precisa Cara, que zumbi que vai vir aqui? Agora vamos esperar o nosso garotão Eita Ele caprichou o grandalhão, mano Caraca Ele tira pouco, mano De energia Deixa o... Oh, ah Prepare o pacote pra mim Ah, tipo missão de captura Muito bom É o Fox aqui Agora que apareceu o nome dele Vou entregar a caixa pro Fox Vamos tentar Ih, rapaz Caraca, mano Na minha presença, cara O Fox Ele sempre teve medo de virar um zumbi Ah, se você falou após a morte Vou queimar o corpo dele Caraca, mano Que pancada, mano Bilhete Meu pedido chega em 5 dias Parece que zumbis se resgatam 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 Resgaram? Ah, rasgaram Nossa, mano Foi mal, galera Rasgaram parte do bilhete Não dá pra ler Assinado Doutora 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 Uma hora e pouco Nossa Duas horas de live E bem, então a cidade já foi habitada por sobreviventes Mas não por muito tempo Tá, vamos lá então Ah, ruim na cidade, mano Se eu não me engano Teve uma temporada Nesse local aqui Do Urso Balu Deixa eu ver Mas olha o clima do mapa Isso que meu jogo tá Nas configurações baixas Certo? Carvalho, ó Traga machadinha Eu quero uma paz Ih, rapaz Ih, mano Eu acho que é do jogo aqui Caraca, mano Caraca, mano Eita Eu acho que é da própria missão Subiru tudo Caraca, eu adoro essa notificação Muito boa Muito boa mesmo Deixa eu ver quem tá chegando aí Kauan, Márcio Ó o bolinho Só bolinho gamer Tamo junto Eva é o nome da mulher da segunda semana Da temporada 6 Cidade Muitas lembra Ah, isso mesmo O Dark dá pra viver Hayron Beleza, Hayron Tamo junto Agora vamos continuar aqui Vamos pegar esses itens aqui Provavelmente eles têm O que a gente precisa Caraca, mas esse negócio aqui De a gente começar a feder do nada Sinistra Fazer o que né Precisa de uma pá também Caraca, mano A raposa Ela tá Ela tá parada aqui Vou ter que buscar uma pá lá pra ver isso É o mapa reaproveitado Mas ficou bem legal Aí vamos pegar esses itens aqui Pra cá acredito que não vai ter nada Tem outro baú aqui Caraca, mais zumbi mano Bem preparado aqui Porque a situação é sinistra Vem cá, junta todo mundo Junta todo mundo O Alá Que legal Tudo bom isso Nunca vou cansar de fazer isso Olha o Lei nascimento Salve, mano O Bullet Não tá lendo as mensagens Tem quem estiver lendo Como assim, mano? Tô lendo as mensagens Todo mundo, né? O Nancy ali Que é o Gabriel Só nem aqui Tamo junto, galera Pra quem tá chegando agora Seja muito bem-vindo Já deixei seu comentário Pra eu te ver Aí pegamos todos os itens Aqui eu acredito que não vai ter mais nada Certo? Não, não tem mesmo Certinho até a gente ficando pra lá Mas eu quero ver o que tem aqui primeiro Só, deixa eu ver Ah, tá bom Só Pontos da Genesis, né? Não podia faltar Fox, cansei de esperar Ei, quem é você? Cadê o Fox? Faça o pacote Se manda daqui Ah, é Oxi É a Eva Agora que eu tô vendo, pô Ela tem o cabelo curto Toma aí o pacote Não sei quem é você Mas vamos fingir que nada aconteceu E agora, por gentileza Afasta-se Da porta Nossa, pera, 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 pera Opa, opa, opa Finalmente, nossa querida O que que aconteceu? O que rapaz? O que, mano? Ela falou que a gente corre? É, não precisa matar eles não E agora, galera? A gente... Não, eles estão indo embora Toma A Nunava devia ter feito a eliminação deles Caraca, mano Pra gente ver os itens que dropava, né? Já tem caixa aqui Ó, já tem outra caixa Tem um bilhete Para a moto da Eva Será que é o que vimos no Arial? No CCB aqui Cara, só que antes eu vou... Caramba, a pata tá novinho Eu vou tomar um banho Apareceu outro evento Agora é uma petreira Vamos lá Não sei, faz a Dark Como assim é a Dark? Nossa, mano A minha moto acabou a gasolina, cara Vê se pode No meio do caminho Acabou a gasolina Ó, o Rafael Game Salve, Rafael Beleza? Ai, eu esqueci de tomar banho, mano Ai, eu vou... Colocar outro pack de música Vou disponibilizar pra vocês baixarem Tem três vídeos, mano Com pack de música Pra... É sem direito autoral, né? Então, pegar direito autoral no YouTube Já sabe Ó, o Felipe Name Opa, deixa eu ver aqui Deixa eu subir o chat É o Name Grande sal pro Name aí, ó Seja muito bem-vindo É nóis Caraca, mano É um mosquito furioso Rapaz, eu não gosto de mosquito não Toma, mosquito furioso Ah, que legal Agora que eu vi A gente nem abriu Aquele Ah não Só tinha um carvalho Mesmo pra pegar, né? O personagem Tá meio que lento Mano, vamos Entregar logo Essa caixa Depois eu venho Recolhendo esses itens, né? Sendo que eu acho Que não tem diferença Se a gente pegar Você fraqueceu Aquele tempo ali Só pra A gente completar Ai, rapaz Socorro, me ajuda Agora você tá pedindo socorro Você tava falando Que eu ia embora? Olha aí seu pacote Isso significa que Fox Não vai me entregar mais nada Não, é isso mesmo Tadinho do Fox Essa caçada Toda Eita, pega Que Deus mataram você na hora Mas você Oh, não consegui ler não O que você quer de mim? Você vai nos render Uma boa grana Peguei Rapaz, eu falo muito Quais são Suas últimas palavras? Chega de papo Acabe com esse inseto Caraca, mano A minha usa É sério que vocês acharam Que tem Ah, mano Mas eu vou dar uma passada Em você Essa usa aqui Tá tirando só Caracada Teve todo um contexto Ali Não entendi muito bem É muito rápido As falas Da frente Apareceu aqui Mano, nem vi Só ruínas de outono Sobre a base da Eva Vamos lá Última missão aqui Velha base Da Eva Ah, é o mapa Das suínas lá Elétrica Só que eles trocaram Dava pra colocar a moto Aqui pro zumbis Não passar Acho que não vai dar Mais pra fazer isso não A Eva aqui Bem na hora Temos que juntar as coisas O mais rápido possível Voltar E birei uma droga Pro acidente Acho que vamos ter convidados Em breve É hora de consertar a moto Lá não veio nenhum zumbi Olha galera Deixa a caixa Na moto Ela parou de espirrar Tá Vou ficar quietinho Aqui A gente vai fazer As missões E aí O que ela tá falando Tá pedindo pra gente Pegar alguma coisa Tá Acho que é essa chave aqui Agora vai vir um monte de zumbi Item coletivo Mano Mesmo esquema Eu preciso de uma chave Tá Tomei Olha ela Tá com arma Que silenciador Mano Pronto Já entreguei o item Pra ela Tô com fome Já Mano Vai pro personagem Eu nem vou usar Essas revistas Aqui Eu vou guardar De recordação Sendo que a kefir Ela sempre pega De volta Aparentemente Tá facinho Tá Aparentemente Tá fácil Item coletado Agora é o último Caraca Quantas vezes o zumbi Que tá vindo Essa moto Requere reparos Tá ok Ela tá parada Ali Que que foi Que aconteceu Item dado Também Eu não sei o que não A caixa Já pegamos Todas as coisas Importantes Vamos pegar a caixa Coloca a caixa No No inventário Da moto Que aí Não fica espirrando Já podemos Sair Me dê cobertura Ah Entendi Evento Nossa O laboratório Da corporação Genesis Fica bem Nossa Mano Já tem um Caraca O navio Mano Galera Vai vim Eu acho Eu acho que vai ser Tipo um navio Um jet ski Alguma coisa Assim Eles 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 Corto em breve É Aí Galera Aí Caraca Mano Olha Nossa É uma mochila tática Então é isso Finalizamos a terceira Semana em uma live Todos os prêmios Vou tirar um print aqui também Para mostrar para a galera O que vocês acharam? Eu vou finalizar aqui a live Muito obrigado A todo mundo que compareceu Que assistiu 62 pessoas Muito obrigado 172 gostaram Do conteúdo da live 3 horas e 14 Muito obrigado Feliz por vocês terem acompanhado até aqui Bom descanso para vocês Uma boa semana